Qual será? 8 de dezembro de 2021. Agora enchente, enxurrada. Ali pra frente, ó, essa água que tá descendo aqui, tava passando ali do outro lado, voltando. E passou por cima da pista ali, nós não sabemos se levou a estrada ou não. E continua, olha até onde a vista alcança isso. E essa água que corre do outro lado. Do lado e do outro aqui, ó. Da hora que nós saímos do lado, da parte que tava passando por cima da pista, até agora. Água, água dura, viu? No tempo que eu rodo aqui, nunca tinha visto isso não, primeira vez. Qual será o Bahia? Dia 8h12. É água, enxurrada, passou em cima da pista ali, ó. Já levam os automóveis aqui, não quer riscar passarão. Água até umas horas, viu? É a água até umas horas, viu? Parece que pra cima tem uma perda de vista aí, o carreiro que vem na curva de nível aí, ó. É o Pará. Eu tenho bastante tempo que roda aqui, nunca vi desse jeito também. Eu também nunca tinha visto essa parada não, meu Deus. Tá doido. Pra cá, nego. Eu tô numerei. Eu tô numerei. Se eu não ganhar desbarro, eu quero ir lá. Eu tô de todo, né? Eu tô de todo, né? Eu tô de todo. Eu tô de todo, eu tô de todo a pé aí, vendo se... Você tinha estrada aí. Eu tô de todo, tá indo pra água. É água demais. É água sombola lá pro meio da lavoura, nego. Ali assim, ó.